Olá pessoal, eu sou o doutor Carro e a gente vai falar um pouco sobre embreagem. Esse aqui é o famoso disco de embreagem, essa aqui é a fibra do disco, certo? Que costuma acabar aí, dá até aquele cheiro de queimado quando está acabando já, cheiro ruim de baixo queimado, certo? Essas aqui são as molas, certo? Amortecimento do disco, certo? E aqui vai encaixar o eixo piloto que vai ao câmbio. Então o disco, quando ele está comprimido, preso ao motor, ele transfere o movimento para o câmbio, porque a ponta de eixo vai encaixada bem aqui, a ponta do eixo piloto vai encaixada bem aqui, e ele vai girando e vai passando o movimento para o câmbio, e o câmbio passa o movimento para as rodas, certo? Então, você que tem o costume aí de manter o pé encostado na embreagem, você vai acabar com essa fibra aqui prematuramente, então, parar com isso, tira o pé da embreagem, então você acaba com a embreagem, certo? Rapidamente. Esse aqui é o platô, tá? Ele fica, quando não tem nada comprimindo ele, ele fica mordendo o disco, e o disco fica passando o movimento do câmbio para o câmbio, certo? O movimento do motor. E o platô fica preso no motor, e o disco fica preso no câmbio, através do eixo piloto, certo? Então, se o platô está solto, essas molas fazem ele morder o disco, e o disco passa o movimento para o câmbio. Se você pisa na embreagem, você vai estar empurrando essas molas aqui, ó, você vai comprimir essas molas, e essas molas automaticamente vão jogar essa peça aqui para trás, e vai soltar o disco, e aí o câmbio para de rodar. Então, princípio aí, uma forma simples de você falar para você como funciona uma embreagem. Então, o platô que morde o disco, certo? Pisou na embreagem, você solta o platô, e o disco fica solto, e o carro para de andar, tá bom? Então, vamos lá para o câmbio agora, vou mostrar onde o disco vai encaixado, certo? Vamos lá. Aqui é o câmbio, ok? Vamos vendo o câmbio aqui, certo? E aqui é o eixo piloto. Então, quando o platô lá está mordendo o disco, o platô roda junto com o motor, o disco roda, automaticamente vai girar o câmbio. Vou mostrar para você aqui dentro, ó, a parte interna do câmbio rodando, certo? Então, eu estou girando com a mão, e você vê. Então, se o disco está solto, ou seja, quando você está pisando na embreagem, o disco não roda, não gira o câmbio. Se você tira o pé na embreagem, o disco começa a rodar, e o carro começa a andar, certo? Vou mostrar para vocês aqui agora, aonde vai o platô, certo? O platô, pessoal, vai bem aqui, ó. Aqui é o motor, certo? Essa peça gigante aqui, ó, essa peça aqui, ela fica girando. Lembra que eu falei para vocês? E o disco fica aqui no meio, certo? Aqui tem um rolamento aqui no fundo, ó, bem aqui nesse fundo, aqui entra a ponta do eixo piloto, certo? É uma espécie de guia. Então, o disco vai ali dentro. Se você comprimir essas molas, o disco fica solto. Se você descomprimir as molas, o disco fica livre. Se o disco ficar livre, o câmbio é no giro, o carro não anda, certo? Muitas vezes, você tem que trocar essa peça aqui, que é o platô, novamente, que eu estou mostrando para vocês, porque ela se estraga. E muitas vezes, você tem que dar um passe aqui, nessa peça, aqui, ó, porque ela cria um desgaste muito irregular. Taxista sabe disso. E o imédio tem que trocar a gremalheira, que é a peça toda, ou mandar dar um passe aqui, tá? Para tirar as imperfeições. O mais indicado é trocar a peça. Dar um passe é mais coisa de taxista, que realmente não pode estar trocando, porque ele acaba danificando muito isso aqui. Tem algumas empresas que estão vendo isso aqui, a base de troca, por um passe dado, certo? Mandando um torneiro dar um passe aqui. Então, vamos falar um pouco agora sobre acionamento hidráulico, certo? Nesse caso aqui, esse carro, ele tem um pistão aqui, ó. Esse pistão, certo? Ele vai preso, aqui, ó. Vai preso no pedal de freio. Ele apertado aqui, comprime o fluido de freio, certo? Nesse cilindro, faz um cilindro mestre de freio, certo? Ele comprime e transfere o movimento hidráulico, do fluido hidráulico por aqui, certo? Que vem dar aqui no câmbio, no rolamento interno, certo? Esse rolamento, que aqui é um outro pistão. Quando a pressão hidráulica vem, ele comprime esse rolamento para cá, que comprime aqui as molas do platô, certo? Nisso, ele vai soltar o disco, o disco vai parar de rodar e o carro vai parar de andar também. Tanto um como o outro, tanto o pistão hidráulico de acionamento, que vai no pedal, certo? Esse aqui. Quanto esse outro que vai dentro do câmbio, que eu tenho um desmontado para mostrar para vocês, esse aqui costuma dar vazamento, certo? E esse outro, que vai no pedal, ele costuma ter um defeito interno, onde ele para de comprimir o óleo. Então, essas são as duas peças hidráulicas do sistema de embreagem. A peça que aciona e a peça que atua comprimindo a embreagem. Quando você tem um problema de atuador interno ao câmbio, te apresento um. No caso aqui, o exemplo é um GM Astra, certo? E está com problema na parte hidráulica da embreagem no pedal, esse aqui é o cilindro do pedal, tá? O resto é as mangueiras, certo? Esse aqui, novamente, é o famoso platô, certo? Esse aqui é o famoso disco, certo? E lá em cima, é a famosa grimaleira, certo? Procure sempre o mecânico, não tente fazer isso em casa. Isso é um pepino, arrancar esse câmbio, certo? Não é fácil. Dá bastante trabalho, tá? Então, lembre, não mantenha o pé encostado na embreagem, certo? Senão, você vai sentir um chininho de fibra queimada. E você vai descobrir o preço de um kit de embreagem desse, que é bem salgadinho e a mão de obra não é muito barata. Porque tirar esse câmbio, realmente, é um saco, tá? Bom, essa é mais uma doutora do Carro, falando um pouco sobre o sistema de embreagem. Lembre, embreagem hidráulica não é acionada por cabo de aço, certo? Se for acionada por cabo de aço, teria uma alavanca aqui, que acionaria, empurraria o rolamento pra frente, pinim, pin, pin. Mas não vou resticar muito o assunto, não. Então, platô, disco, hidráulico aqui do pedal, certo? E foi pro chão, quem sabe fazer ao vivo. Ou a peça que vai dentro do câmbio, certo? Vou movimentar ela aqui pra você ver ela trabalhar, certo? Você pode reparar aqui que ela tem um movimento. O platô segura ela pra trás, mas quando você mete o pé lá na embreagem e comprime o óleo, ela empurra, acionando as molas do platô e desligando o câmbio. Então, mais uma doutora do Carro, hein? Participa do nosso fórum lá, manda suas perguntas, tá? Ou envie pra nosso e-mail, perguntas, arroba, doutorcarro.com.br. E por último, não esqueça, temos catálogos de todas as marcas lá, links de todos os catálogos de todos os fabricantes. Se você quiser ver a sua embreagem antes de comprar, entra no nosso menu catálogos. Um abraço!